Talita parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao sonho de trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela estuda pelo menos 9 horas por dia e já está se preparando para a segunda etapa de testes de aptidão física. Eu só paro para poder me preparar para a prova física, né? Então é também um momento que me preparo para a prova física, mas também é um momento de relaxamento, que é a academia, corrida e a natação. O concurso público da ABIN oferece 300 vagas em três carreiras. Para o cargo de oficial de inteligência, é necessário ter curso superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 16.620,46. Já para o cargo de oficial técnico de inteligência, é necessário diploma de ensino superior nas seguintes áreas. A administração, contabilidade, economia, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação com ênfase em suporte à rede de dados e desenvolvimento de software, arquivologia e biblioteconomia. O salário inicial é de R$ 15.312,74. Também tem vaga para quem tem o ensino médio. O cargo agente de inteligência oferece salário inicial de R$ 6.302,23. O concurso público é a forma hoje de entrada legal para as atividades públicas no país. Isso representa para nós uma nova capacidade de empreender em cima dos resultados que nós desenvolvemos. Adquirimos uma condição um pouco mais robusta de fazer frente aos desafios que nós hoje temos nesse início do século XXI. Nós temos a capacidade de renovar dentro de um presente com vistas ao futuro, pensando numa gestão estratégica da atividade de inteligência a longo prazo. A Agência Brasileira de Inteligência é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas necessárias para o processo de decisão. A agência deve assegurar que o governo federal tem acesso a conhecimentos relativos à segurança nacional. E para fazer parte desse time, é preciso ir além do que um concurso comum exigiria. É um concurso diferente, porque a BIM, na verdade, ela gostaria de fazer igual faz Estados Unidos, faz a Inglaterra, de selecionar no mercado quem tem o perfil para trabalhar na agência de inteligência. Como ela não pode fazer isso, obedecendo a lei e a Constituição de 88, que tem que fazer concurso público, o que ela faz? Ela vai selecionar, via concurso, aquelas pessoas que realmente conseguem completar o perfil da BIM. É de um profissional que tenha a compreensão de um todo, que ele tenha a compreensão de terrorismo, compreensão de bioterrorismo, compreensão do que acontece nas fronteiras do país, qual é a atividade de inteligência. Tirar aquela ideia que a BIM lá atrás tinha de ser um órgão de espião, que era órgão de governo, para saber que hoje a BIM é um órgão para dar suporte ao governo das suas informações.